Tá no samba, tá no carnaval, tá na viagem, tá em deslocamento, a gente começa falando aqui de movimento nas rodovias. A CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho sul da BR-101 aqui, estima que mais de um milhão de veículos passem por aqui durante o carnaval. Pra você que vai pegar a estrada, a orientação é sair em horários alternativos e ter muita paciência. O carnaval tá chegando e nessa época do ano, muita gente aproveita pra curtir a folia em outra cidade. Aí já viu, né? A BR-101 fica lotada. A previsão da CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho sul da BR-101, é que mais de um milhão de veículos passem pela rodovia federal. Isso entre esta sexta-feira, dia 9, e quarta-feira que vem, dia 14. O dia mais movimentado é sábado, quando mais de 200 mil veículos devem passar pelo trecho sul. É importante, primeiro, ver os horários que são mais críticos na rodovia e tentar um horário mais alternativo pra ter uma condição melhor pra trafegar na rodovia. E também garantir a segurança das pessoas, usar o cinto de segurança, trafegar na velocidade que a rodovia permite dentro da legislação. E o veículo também está em condições. Fazer a revisão antes da viagem, conferir a condição de pneu, combustível, vir com o veículo abastecido. E não só isso, a questão física das pessoas também é importante. A pessoa fazer uma viagem descansada, né, traz uma diferença no trânsito. Então é importante as pessoas também se preocupar com o vinho descansado, vinho alimentado. E quando tiver necessidade de fazer qualquer parada, procurar um local seguro, de preferência, nas nossas bases operacionais, que é o longo da rodovia. A orientação da concessionária é de que os motoristas procurem horários alternativos pra trafegar com menos veículos na rodovia. Segundo a estimativa, na sexta-feira, a maior movimentação deve acontecer entre as 8 horas da manhã e 8 horas da noite. No sábado, entre 7 horas da manhã e meio-dia. No domingo, a previsão é de um trânsito mais tranquilo. Já na segunda-feira, o tráfego maior deve ser entre as 10 horas da manhã e as 6 horas da tarde. Na terça, entre 10 da manhã e 7 horas da noite. E finalmente, na quarta-feira, entre 9 da manhã e 7 horas da noite. Um dos trechos mais críticos fica na BR-101, região de Laguna, cidade que promove um dos carnavais mais famosos do estado. O pico do movimento deve ocorrer na tarde do dia 9, sexta, e sábado, dia 10 pela manhã. O trânsito nos cinco dias de carnaval deve ser intenso e devem acontecer filas em alguns pontos, principalmente nas praças de pedágio, mesmo com todas as cabines abertas. Por isso, é importante seguir algumas orientações. Muitas vezes o motorista não está preparado para o pedágio, não está com o dinheiro na mão. O uso do tag também é importante, que facilita a passagem, acelera a velocidade na passagem ali. O condutor consegue passar mais rápido na praça de pedágio. E também o cartão por aproximação, que facilita na hora de fazer o pagamento da tarifa. O carnaval é uma festa com grande apelo para o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, um dos principais focos da fiscalização da PRF será o combate à embriagueza volante, causa de muitos acidentes com vítimas graves ou mortes. Vale lembrar que dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934,00. E a gente continua falando dessa questão da movimentação nas rodovias. O PROCON de Tubarão e a Procuradoria-Geral do município de Tubarão se reuniram com a CCR Via Costeira, com a Polícia Rodoviária Federal, para alinhar sobre as filas de pedágio. É isso que o Pedro Garcia complementa para a gente, Pedro. A reunião entre o PROCON, a Procuradoria-Geral do município, a CCR Via Costeira e a Polícia Rodoviária Federal foi para alinhar os parâmetros do edital de concessão em relação às filas máximas nas praças de pedágio. Segundo o contrato de concessão, as filas nas praças não podem passar de 200 metros de extensão. Existe, inclusive, uma faixa no asfalto sinalizando isso. Se as filas passarem disso por 15 minutos, a concessionária precisa abrir as cancelas de pedágio até que a fila fique dentro do estipulado. No caso de véspera de feriado, feriado, fins de semana e eventos notáveis, as filas máximas são limitadas a 400 metros. O PROCON e a PRF falaram sobre a preocupação com o feriado de carnaval por causa do grande fluxo de carros e possível formação de filas. A CCR Via Costeira informou que o contrato vai ser cumprido. Caso haja esse descumprimento, o motorista pode formalizar uma reclamação diretamente no canal da ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, por meio do telefone 166. A NTT, inclusive, que é responsável pela fiscalização. Voltamos ao estúdio. Contribua para fazer fluir o trânsito. Faça a sua parte, mas também exija o seu direito.